Música Fala galera do Arquiliclub, tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio Tito, estou cobrindo aí o nosso boss, o Nelson Iraola, nesse domingo E hoje eu vou trazer para vocês uma review de uma mistura entre três misos Que eu vi na internet, no Facebook o Vinícius Gregorazzi fez essa mistura Eu comprei os três rumos ontem, fiz a primeira vez, fiz um pouco diferente do que ele tinha dito para fazer E acabei gostando muito do resultado e queria compartilhar com vocês Bom, antes eu quero apresentar também a minha alien que eu vou usar nessa review Ela era para ser a Tiger's Eye, mas como vocês podem ver, é só o único Não tem nenhum desenho, porque a Tiger's Eye você sabe que tem aquele negócio assim, tem uma imagem Mas ela é muito bonita e outra coisa que eu gostei bastante é o pino central dela Como vocês podem ver, é baixo E ela não é nem tão rasa e nem tão funda Então assim, os NACA, os misos que eu faço, que duram praticamente uma hora bem gostoso Sem começar a querer queimar Então vamos lá Outra coisa que eu ia falar também é sobre o misumenta Vocês devem estar acostumados com aquele misumento do que vem naquele saquinho parecido com o Alphacar Nesses modelos aí que a gente pode chamar de novo, que ficou bastante tempo Depois que mudou E aí eu comprei um misumento ontem, né? Para fumar também E veio desse jeito, nesse saquinho, ó Vocês podem ver o corte, ele não é tão triturado quanto aquele do saquinho parecido com o Alphacar E eu particularmente gostei muito mais desse bote aqui Eu não sei se ele é novo, se ele é antigo Porque ele vem só no saquinho, não vem na caixinha Tá? Ele é bem melado e bem mais cheiroso O cheiro é bem mais forte, eu gostei bastante Então vamos lá, vamos começar O engraçado, gente, também foi o seguinte Eu comecei a fazer, né? Comecei a preparar no Alhi e tal Aí Depois que eu preparei, eu preparei tipo assim Como se eu fosse fazer só o Hespberry, só o miso Eu esqueci que eu tinha que colocar o limão por cima Então eu acabei colocando assim, um pouquinho a mais Do que o que era pra ser colocado de fundo Só que mesmo assim ficou muito gostoso E eu apertei, eu vou demonstrar Tudo que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Eu acabei fazendo sem querer, meio que um overpacking, vamos dizer Tá? Vamos lá Um pouquinho aqui Essa mistura, o Gregorás tinha dito que era Isagelado, né? Daquele sorvete que tinha bem antigamente na Nestlé Aquele de palito, assim Era bem gostoso Realmente Fumando, assim O resultado é muito bom Fica cremoso Fica saboroso mesmo E lembra um pouco desse sorvete Vamos lá Ó Isso aqui de Hespberry já tá bom, né? Agora eu vou colocar o miso menta Ele tinha feito assim Ele colocou Hespberry de um lado Hespberry de outro Miso e Miso Eu só vou fazer metade Hespberry e metade Miso Eu gostei mais desse jeito Porque eu gosto mais de De mais refrescância Uma refrescância maior Eu acho que o Hespberry é um fumo muito forte Eu já fumei Misturado Já fumei tudo Já foi misturado com outros misos Miso laranja E eu acho assim Que ele sempre fica com gosto muito presente Então por isso que eu não vou colocar tanto Hespberry assim Vou dar mais preferência pro miso menta Porque o miso menta a gente sabe que ele não tem um sabor assim Vamos dizer específico Muitas vezes em quando você sente um saborzinho assim Do hortelã Ele tem mais refrescância E como eu gosto Eu prefiro colocar dessa maneira Ó, como eu falei pra vocês Vocês devem tá até estranhando aí O tanto de fumo que eu tô colocando Mas eu vou mostrar como vai ficar Vai cair um lá dentro Mas eu vou tirar Ó, ó Ó, o miso menta Meio a meio com Hespberry Tá Aí o que que eu faço? Eu simplesmente peguei lá Amacetei assim Prensei mesmo o fundo Prensei o máximo que dava Mas deixando ele bem certinho Dentro da porcelana, do alho Vou apertar aqui Do jeito que eu tinha feito E eu já mostro pra vocês Como que vai ficar apertar Eu tinha colocado essa mesma quantidade Eu falei Putz, ainda tem que colocar o limão Será que vai dar? Aí depois que eu apertei Acabou sobrando um espacinho legal Tem até um espacinho Que eu colocar mais um pouquinho de menta Aqui que eu gosto muito Limpar a mão Aí ó Ele prensado Fica desse jeito Agora vem por último O limão O miso do limão Engraçado que esse que eu comprei Aqui também Ele veio melhor do que Outros que eu já fumei Ele veio bem melado Os outros eram secos Esse aqui veio bem Bem legal O corte Corte Quantidade de melaço E assim gente Vocês tem que colocar o limão Não muito Porque já tem bastante fumo No alho Mas se colocarem de uma forma Que pelo menos Fique tudo coberto O que você colocou embaixo O risbério E me exumenta E faz um pouco mesmo De bagunça Mas depois é só Arrumar Colocando aqui Acho que eu vou colocar Mais primeiro bastante Assim depois eu vou organizar Aqui se for colocar De pouquinho em pouquinho Vai demorar muito Esse hot to pack Agora só mais um pouquinho Você vê que engraçado Haste bear Tem a coloração vermelha Miso limão laranja E o miso menta É quase preto Quase escuro Assim marrom escuro Vamos dizer Então dá pra você Observar legal aqui A quantidade que tá Deixa eu terminar De limpar minha mão aqui Limpar mais um pouco Pra pegar aqui no ar Pra poder apertar Ah é Vou mostrar né Antes Ficou bastante fundo Mas olha depois Que você pensar Fica bem legal É quase um overpack Vamos dizer Apertar legal aqui Não pode deixar muito alta Do lado do pingo central Vocês vendo Eu tô apertando Apertando aqui em volta Pra ficar certinho Nos lugares que estiverem Um pouquinho mais alto Dá uma apertadinha Você pode prensar mesmo Não muito forte Porque senão o fumo Vai escorregar né Só é essencial pra baixar Precisa fazer tanta força Deixa eu ver se isso Eu vou passar uma água na mão E eu já venho Colocar o alumínio Vamos lá Vou usar o Reynolds hoje Aliás hoje não Sempre Só o oxe alumínio Hoje que eu conheci ele Realmente Faz toda a diferença Prestar bastante atenção Tá gente Nesse hot pack Pra dar esse resultado Que eu consegui É bom vocês fazerem assim O mais parecido Que vocês conseguirem Depois eu quero que vocês Comentem o que vocês acharam Eu gosto muito de menta O Hasberg Como eu falei Ele é bem forte Então acho que Fazendo dessa forma Vai ficar jóia Colocamos o alumínio Dejei na borda Outra coisa importante Hoje eu vou usar Essa agulha Ela é grossa Como vocês podem ver Vocês vão ver O tamanho do buraco Vai fazer Então Vão prestar bastante atenção Na furação Porque como o fundo Tá prensado Então é bom você Furar até o fundo Primeiro eu começo Nas laterais Vou colocar ela aqui Vai ficar mais fácil Ó Vocês verem O buraco Que a agulha faz É grande mesmo Mas não tem problema Porque pelo menos eu Gente Na hora que eu terminar De preparar aqui A porcelana Eu vou colocar Os três carvões em cima Hoje eu vou usar o canário E eu não vou mexer Eu só vou colocar O abafador Deixar ele esquentar Um pouquinho Dar uma cozinhada Eu vou começar a fumar Depois eu não vou mexer Eu só vou bater No finalzinho Vou bater uma vez Então não cai cinza dentro Agora não vai ser Tão bonita a furação Mas vai ser muito funcional Ó Lá Por que até o fundo Gente Porque Tem que passar O calor do carvão Pra queimar o fundo Da melhor forma possível Que bonitinho Não fica Só que vai ficar Muito bom Fica funcional Não senti necessidade De fazer aqueles fundos Pequenos Pra não apagar o carvão Não apagou Da outra vez que eu fiz Só que assim O melaço Ele sobe na agulha Então você pega Um guardanapo O lado que esteja limpo Dá aquela passadinha Até sair um pedacinho De fundo Pra fora Dá só uma passadinha Pra sair Esse melaço Senão a hora que você coloca o carvão Fica com gosto queimado E aí tá pronto Beleza? Então é isso Os carvões já estão acendendo Eu vou colocar na argilha Eu vou dar uma fumada Pra acender E já retorno fumando Pra dar minhas considerações Até daqui a pouco Olha galera Voltando Vou apresentar o setup Tô usando Franklstein aqui É um Moza Eu coloquei umas borrachas Nela pra encaixar Aqui na Jumbo Não tô usando diffuser Esse prato aqui É o da Da KM É o prato mini Dourado O meu alho Como vocês viram Reynolds 3 canárias Mogueira nada Vou puxar aqui Mostrar um pouco da fumaça Falar do sabor Gente A quantidade de fumaça É bem maior do que isso Não tá saindo mais Por causa do setup mesmo Mas o pessoal aí Que tiver com KM Tiver com Riggle Tiver com argilha Com fluxo maior Vai sentir Mais sabor E vai ter mais fumaça Tá Vamos ver O sabor Quando você puxa A primeira coisa Que você sente na sua boca Na sua garganta Na língua É o doce Do raspberry E vai ter mais fumaça Miso menta Se vocês quiserem Miso menta Se vocês quiserem sentir mais o doce Vocês podem colocar mais rai Ciberto e deixar menos menta Eu gosto assim Ficou assim Muito gostoso É uma mistura muito gostosa É assim Que nem Se eu fosse fumar só miso limão puro Já também Eu já não gosto muito Já não daria muito certo Que é um cífrico Meio Vamos dizer assim Meio artificial Eu sinto artificial No miso limão Mas desse jeito Eu não sei explicar porquê Mas é um casamento Assim De sabores Perfeitos Vocês vão gostar muito Experimentem fazer Porque vale muito a pena Eu vou colocar bichos Porque tá muito quente aqui Eu quero aproveitar mais O gelado E aí faz câncer Eu comecei sem ela Porque eu queria puxar Pra poder falar certinho Pra vocês o sabor Porque quando você coloca a mista Você perde um pouquinho Do teor do sabor Então eu não tava usando ela Pra poder passar Uma referência legal pra vocês Mas é muito gostoso Muito gostoso Agora com a mista Que vem gelada o tempo todo Tanto na hora da puxada Quanto na hora que você solta Vem gelada E o refrescante do misto Mas o doce continua E assim Eu fumei ontem Ele não é um sabor Que vai ficar impregnado No arguio E na mangueira Ele não impregna Por meio que pareça Se você fumar Resvergur Vai impregnar em tudo O pessoal que já fumou Deve saber E assim Olha Recomendadíssimo Recomendadíssimo mesmo Se vocês querem Se vocês querem Despertar uma coisa diferente Nossa É muito gostoso Muito gostoso Meu Deus Coloquei no arguio Coloquei no arguio Coloquei no arguio De fumo Cozinhando Ele não terminou De cozinhar 100% Que é bastante fumo Nossa Recomendadíssimo Deixa um sabor Residual Muito gostoso Na boca E não enjoa Nem um pouco Nossa Qualquer um vai gostar Qualquer pessoa Vai gostar disso Se você gosta de cítrico Você vai gostar Dessa mistura Se você gosta De você vai gostar Se você gosta Não tem como Você não gostar Vale muito A pena experimentar E assim O melhor é que São fundos acessíveis São fundos acessíveis Da Miso A gente encontra Aqui no Brasil Se você não tiver Numa loja Perto da sua casa Na sua cidade Você pode pedir Pela internet Tem vários sites brasileiros Que vendem A preços Super acessíveis A duração dele Quando eu filmei ontem Como eu falei Para vocês Durou uma hora Perfeito Depois de uns 40 minutos Eu tinha dado uma batida No carvão E coloquei abafador E deixei direto E mesmo assim Eu não senti Nenhum gostinho De queimado Eu acho que Ficou um casamento Muito legal Dos sabores E das essências Eu sei que o vídeo Ficou um pouco longo Porque o hot pack É essencial Para você ter Um resultado bom Então assim Vale a pena Essa experiência Sempre pensem nisso Quando vocês forem preparar Puxem mais Para o seu gosto pessoal Se você gosta Mais de Respe Bear Como eu falei Coloca um pouco mais Se você gosta mais de Respe Bear Você pode colocar Até menos Respe Bear Também vai ficar Muito gostoso Porque Respe Bear É um fundo forte É um fundo que Por mais que você coloque pouco Se você colocasse Tipo uns 20% Aqui no alho E o resto de Nis E o limãozão Em cima Você ia sentir o Respe Bear Um pouco Com teor um pouco menor Do doce E a quantidade de fumaça É muito maior que isso Eu já tive a oportunidade De fumar em um setup diferente Por isso que eu posso Dar essa referência Para vocês Não que o bolsa fique ruim Fica muito gostoso Só que com o setup Com o fluxo maior Um egípcio Um KM Vocês vão ter resultado Muito melhor Gente é isso Queria desejar a todos vocês Um ótimo domingo Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre o preparo Qualquer dúvida Em relação ao preparo Postem lá nos comentários Façam a experiência Postem Ó Gostei mais assim Ficou diferente Ficou gostoso Se tiverem qualquer dúvida É só perguntar Que eu estou de prontidão Para responder Tanto no Youtube Quanto nos próprios comentários Aqui do nosso site E aí Pessoal Aproveitando Se vocês quiserem Estar sempre recebendo As atualizações Do Nargly Club Clique em inscrever-se Clique em gostei Se você não gostou Também pode clicar Não tem problema Mas dá a sua opinião É sempre importante Para nós Saber o que vocês Não gostaram Do que vocês gostaram É bom Para a gente estar melhorando Essa demonstração Para você Providar uma Com a ascensão Da maior maneira Possível Vamos usar as dotas A fumaça Eu vou dar uma nota 9, 9,5 Fumaça de miso É sempre Em grande quantidade Não tanto Quanto vamos dizer Assim o Star Wars Que é bem Glicerinado Como os outros Fumes Premium Fantejo Que tem bastante Melaço Só que uma fumaça Ótima O cheiro é muito gostoso A duração é excelente O cheiro De uma nota 9,5 Também 9,9,5 Duração De miso É uma hora Eu acho que Uma hora Você aproveita Bem legal A sua sessão Uma nota 9 Também E é isso Totalmente Recomendadíssimo E vamos Eu quero que você Experimente Que vale a pena Eu me surpreendi Bastante Com esse fumo E tanto Os meus amigos O pessoal Que fumou junto Comigo Também Adoraram Muito obrigado Pela atenção De todos Que assistiram O vídeo Até o final E até a próxima E bora fumar aí